Pessoal, a imprensa sentiu o golpe, hein? Machucou essas manifestações do dia 7 e do dia 12, machucaram a imprensa brasileira. Vamos entender como é que eles estão reagindo a isso. Essa notícia foi sugerida, ou essas notícias que a gente vai falar aqui, foram sugeridas por Democracia que te pariu, ex-ministro do foda-se do Brasil, chato eu sou, Peter Huetolado Capistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo nossos vídeos, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu estou usando hoje a camisa do canal do Marco Batalha, olha que legal. Não esqueça de se inscrever lá no canal do Marco Batalha, é muito bom o conteúdo lá. E essa camisa está disponível também na nossa loja, lá no pimentanocafé.com.br, barra visão libertária. Tem link para as duas coisas aí na descrição do vídeo, tá? Pois bem, falar sobre as manifestações não vale mais a pena, porque está todo mundo já sabendo. Foi enorme no dia 7, no dia 12 foi minúsculo. A última que teve da esquerda foi em 19 de junho, 19 de julho, e estava bem menor do que a de Bolsonaro, estava um pouquinho maior do que a do MBL, coisa e tal. Enfim, tanto que vocês sabem que o impacto foi tão grande politicamente, que a esquerda estava planejando uma manifestação no dia 18 de agosto, ela adiou para 1º de outubro. Olha só, adiou lá para frente, por quê? Porque estava com medo de ser comparado ao 7 de setembro. Quis passar bastante tempo para o pessoal esquecer o 7 de setembro e não fazer comparação. Fica tranquilo que a gente vai fazer comparação sim, viu, esquerda? Não se preocupe. Agora, vamos entender como é que a mídia tradicional socialista está digerindo essas manifestações, e o ponto central aqui é não está digerindo, está causando uma indigestão enorme, né? Bom, a primeira coisa, internacionalmente, o que eu falei que eles iam fazer? Olha lá, manifestações contra e a favor, a favor e contra Bolsonaro no Brasil, no dia nacional, não sei o que lá. Repara as fotos que eles usaram, eles não botaram uma tomada que dê tamanho da manifestação. Aqui, a favor do Bolsonaro, aqui contra o Bolsonaro, aqui do Bolsonaro, aqui também contra o Bolsonaro. Olha só, nenhuma foto grande mostrando a quantidade de pessoas que tinha em cada manifestação, né? Pior, olha só como é que está escrito o texto do jornalista. Dezenas de milhares, dezenas de milhares de manifestantes encheram as ruas do Brasil para suportar o dia da independência, suportar o presidente Jair Bolsonaro na independência, que está preso numa batalha política, coisa e tal. E manifestantes anti-Bolsonaro também se juntaram em grande número, para grandes demonstrações em cidades em todo o país. Repara, eles colocaram como se fosse do mesmo tamanho. O que eu falei que eles iam fazer? Exatamente, né? Felizmente, para nós, a mídia tradicional, sinceramente, não faz nenhuma grande, não faz diferença mais. O pessoal, mesmo o pessoal lá de fora, sabe que informação de verdade você tem na internet. Então, vai ter os iludidos lá fora, achando que realmente foram manifestações do mesmo tamanho? Vai ter. Vai ter gente lá fora achando que é... Fala aqui, não. Fala que é... Bolsonaro quer dar um golpe de 6 de janeiro, alguma coisa igual a 6 de janeiro, não sei o que lá. É lógico. Estão fazendo a cartilha da esquerda direitinho, né? Aliás, Al Jazeera, o que você imaginaria, né? Mas, enfim. O ponto central é esse. A gente sabia que ia acontecer. E, meu amigo, não tem jeito. A mídia tradicional vai ser assim mesmo. Ninguém vai botar uma imagem comparando o tamanho das manifestações, porque eles sabem, não é interesse. Eles só querem fazer propaganda política. A mídia tradicional não dá mais notícia. Eles não dão mais informação. Eles só fazem propaganda política. Pois bem. Isso é esperado. Como eu falei, não é problema, porque no final das contas as pessoas sabem o que está acontecendo. E a coisa ficou tão óbvia que está deixando o pessoal meio sem saber o que fazer, né? Por exemplo, um problema para a esquerda é justamente que ela estava com esse negócio que não que vai ter golpe, que vai ter violência, que o pessoal bolsonarista, não sei o que lá, não sei o que lá. E Bolsonaro desarmou essa coisa toda. Teve uma manifestação enorme, sem quebra-quebra, sem problema, sem nada muito sério. E como é que fica a narrativa do golpe agora? O que o pessoal faz com o golpe? Lógico, não tem problema, que é lógico que a imprensa vai achar os especialistas dela, né? Os especialistas da imprensa, lógico. Não, que o Bolsonaro apenas ligou a contagem regressiva do... Antes o golpe ia ser no dia 7. Antes o dia 7 ia acabar o golpe, acabou, acabou a democracia, não sei o que lá. Agora não. Ele ligou a contagem regressiva do golpe, que ele vai até o dia 7 de setembro, até o ano que vem, não sei o que lá. Isso é uma maratona, não é corrida de 100 metros rasos. Nesse ponto eu concordo que é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. O problema é que o objetivo não é golpe nenhum. O objetivo é justamente anular a esquerda dentro da mídia tradicional socialista. Bom, aí, colocando aqui que não, que é lógico que ele quer o caos, ele quer a confusão, ele quer a briga e não sei o que lá, ele vai fazer isso e coisa e tal. Em momento algum explicam por que ele não fez de uma vez. Assim, veja bem, ele tinha uma manifestação enorme, ele tem um exército a favor dele. Se ele queria mesmo dar um alto golpe, queria, sei lá, botar um cabo e um soldado lá no STF, Por que ele não fez? Assim, esse é o problema desse discurso do pessoal. Tá na cara que eles estão perdidos, eles não sabem como interpretar o que tá acontecendo, porque, de novo, eles estão sofrendo daquele problema que eu ressaltei nos outros vídeos, que é eles não estão entendendo como funciona a informação descentralizada e distribuída. Estão achando que a informação descentralizada e distribuída funciona tal como uma rede globo diferente um pouquinho. É um monte de gente falando que quem falar mais ganha mais apoio, o que não é o correto. Dá uma olhada no meu vídeo que eu fiz ontem lá no Visão Libertária sobre o fim da terceira via, em que eu explico isso com mais detalhe. E, de novo, Bolsonaro tá sendo contra a liberdade, ele tá querendo acabar com ele, ele fala que a liberdade, a liberdade não tem preço, vale mais que a própria vida, mas ele quer acabar com a liberdade do Brasil implementando um golpe que, caramba, Bolsonaro nunca disse que ia fazer golpe, nunca falou que ia fazer golpe, não fez golpe, deixou claro que poderia ter feito e não fez. Caramba, esse pessoal, olha a doença mental deles, né? Por que isso tudo? O que ele fala aqui mais adiante é que todo mundo tem que se unir contra Bolsonaro. Não, que terceira via tem que se unir contra Bolsonaro, porque ele é uma ameaça muito grande, não sei o que lá, não sei o que lá. Adivinha se unir em torno de quem? O que ele tem em torno do Lula, lógico, né? É premia tradicional, meu amigo, é isso daí. E o pior é que vai acontecer isso mesmo, né? Pelo que você viu o tamanho das manifestações no dia 12, o pessoal da dita terceira via, que na verdade não existe, não tem projeção nenhuma, não tem gente suficiente pra apoiar, muita gente falando assim, já tem muita gente racionalizando a coisa, né? Dizendo assim, não, mas... Ah, mas tem que ver que muita gente queria ir e não foi. Porra, mas toda manifestação tem isso. A manifestação do dia 7 do Bolsonaro também, um monte de gente queria ir e não pôde ir, pô. A questão, no final das contas, tudo se resume a quanta gente realmente quis ir lá e foi capaz de ir lá e ir na manifestação. Ah, que tem gente que queria ir e não foi? É lógico que tem, né? Só mostra que essa pessoa não tá tão preocupada assim com a questão. No final das contas, é uma medida do apoio da mesma forma, né? Outra coisa que também estavam falando é que... Ah, não, mas as manifestações do dia 7 de setembro não representam a totalidade da população. Porra, se é isso, então, manifestação nenhuma serve, porque não tem nenhuma manifestação que vá toda a população. Sempre uma parcela da população. A lógica é que, se um grande grupo da população se deu o trabalho de sair de casa, de parar o seu dia a dia, pra ir lá protestar e coisa e tal, mostrar apoio a X ou a Y, é sinal de que tem muito mais gente que realmente faria isso. Ou seja, muito mais gente na população também tem esse apoio. Essa sempre foi a lógica sobre qualquer manifestação. E a pior desculpa é aquela... Ah, não, mas Bolsonaro tava dando ônibus e tava pagando dinheiro e não sei o que lá e não sei o que lá. Meu amigo, compara as manifestações da esquerda. A esquerda faz isso. Os sindicalistas lá, eles fazem isso rotineiramente. Um monte de ônibus com sindicalista e coisa e tal. E dá pra ver que é isso, sabe por quê? Porque o pessoal vai todo mundo com uniformezinho, com a plaquinha igualzinha. Por quê? Se você tá organizando a coisa, a coisa é organizada. No caso do Bolsonaro, parece que filmaram um ônibus alguém falando. Não sei nem se é verdade, porque alguém poderia simplesmente ter encenado aquilo. A verdade é essa. Mas supondo que tenha algum ônibus que alguém pagou alguma coisa. De novo, se você vê a manifestação, você vê a diferença. Você vê que é muita gente que foi de sua própria vontade pra lá. Se teve alguém pagando, eu não sei. De novo, aquele negócio do ônibuzinho ali, dá pra encenar fácil. O que dá pra ver na prática é isso. É a pessoa espontaneamente na rua defendendo o cara. Um monte de placa diferente, um monte de coisa que não foi organizada nesse nível. Ao contrário da esquerda. O PT sim faz isso. O protesto do dia 12 tinha um monte de faixa lá. Eu vi lá no Rio um monte de faixa espalhada no chão. Não tinha gente pra levantar as faixas, mas tinha um monte de faixa igualzinha. Pois é. Enfim. Então, nesse final das contas, tá claro que Bolsonaro saiu maior dessas manifestações. Não tenha dúvida. O grande derrotado foi a suposta terceira via. Todo mundo viu que não tem espaço aí. E eu até expliquei lá no vídeo ontem que, até pela teoria dos jogos, pelo equilíbrio de Nash, não vai ter terceira via mesmo. Aí, algumas pessoas estavam me fazendo um questionamento que eu achei interessante. Ah, mas você falou que o Milley na Argentina tá aparecendo como uma terceira via. Então, como é que na Argentina tem terceira via? E olha só. Tem dois problemas aí. Primeira coisa é o Milley ganhou eleição proporcional. É uma coisa. Eletiva sempre vai ter o princípio do equilíbrio de Nash fazendo efeito e vai ter sempre polarização. Porque eletiva é uma vaga só. Proporcional é diferente. Proporcional você pode ter. Pro Congresso vai ter sempre múltiplos partidos e coisa e tal. Então, não tenha dúvida, proporcional, que é o caso da Argentina, tem espaço, sim, pra terceira via. Mas, mais do que isso, o pessoal tá se enganando. O Milley na Argentina não é a mesma coisa que a terceira via aqui no Brasil. O Milley na Argentina tá mais parecido com o Bolsonaro aqui no Brasil do que com a terceira via. Porque, embora ele seja, ainda tem uma fração relativamente pequena da população argentina, foram só 14% dos votos nele, mas ele é um cara que tá crescendo rapidamente. E se chegar, justamente se impondo contra esse sistema que tá aí, de forma muito similar ao que Bolsonaro fez aqui no Brasil. Se chegar em 2023, quando vai ter a eleição lá pra presidente lá na Argentina, conforme for nos próximos anos, eu não duvido nada que Milley chegue à presidência lá. Não duvido mesmo. Por enquanto tá pouco provável isso. Por enquanto ele é deputado, ainda tá crescendo ainda, coisa e tal. Mas lá na Argentina vai acontecer a mesma coisa, que eu expliquei lá. Os extremos, eles conseguem andar. O meio fica preso. Então, no final, lá quem vai se ferrar lá na Argentina vai ser o Macri. Vamos ver se a minha teoria tá correta ou não. Vocês me cobram em 2023, né? Então, é isso daí. A imprensa tá desesperada, não sabe o que falar do assunto. E até chegou aqui, sobrou pra nós aqui, ó. Entenda o que é a bandeira de Gadsden utilizada nos atos de setembro. E, lógico, meteram o pau na bandeira de Gadsden, que não que era símbolo da liberdade, mas foi ligada a movimentos ultradireitistas e não sei o que lá. É o que eles sempre falam, o que é uma besteira completa. E, curioso, que tinha a bandeira de Gadsden nos dois eventos. Tinha no dia 7 e tinha no dia 12 também, lá junto com o PDT, né? É o que eu falo, o pessoal lá botando a bandeira de Gadsden com o PDT é realmente uma coisa linda, né? Mas, é lógico, eles não poderiam deixar de fazer. No final, eles dão uma alfinetada aqui, né? A bandeira tem sido muito associada ao movimento anarcocapitalista, o neofeudalismo. Feudalismo. Esse pessoal... Por que eles falam isso? Porque se você pegar o capital de Marx, ele descreve no livro Capital alguns poucos sistemas econômicos. Ele descreve o feudalismo, o capitalismo e o comunismo. Basicamente isso. Então, o que acontece? Ele encara o capitalismo como sendo o corporativismo atual. E na visão do pessoal marxista, acaba sendo isso. Você só tem essas três alternativas. Ou você tem o capitalismo atual, que é a situação que nós temos hoje, ou você tem o comunismo, ou você tem o feudalismo, que é a outra coisa que Marx escreve no livro dele. Então, na cabeça do comunista, se não é comunismo, e não é o que a gente tem hoje, que na cabeça deles é capitalismo, então é feudalismo. Então, o anarcocapitalista querendo um neofeudalismo e coisa e tal, o que não tem lógica nenhuma. Se você não sabe o que é o anarcocapitalismo, eu vou deixar o link de um vídeo lá no meu outro canal, ou a capsa clássica, em que eu descrevo exatamente o que é o anarcocapitalismo, e não tem nada de neofeudalismo, não tem lógica nenhuma isso. É, na verdade, o capitalismo, uma evolução do capitalismo diferente do comunismo que nós temos aí hoje, que é a principal forma de governo que existe hoje no mundo. Se você olhar aqui no Brasil, você pode falar assim, não, mas a gente não é comunista aqui no Brasil. Não é não? Dá uma olhada nas decisões do Congresso e do STF para ver se a gente não é comunista aqui. Para mim, isso aqui a gente vive num comunismo. É praticamente a mesma coisa. Falta um detalhezinho ou outro para chegar lá. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.